Quem eu sou pra querer, entender o amor? Sem querer, te ver, te tentando te encontrar Por te amar demais, sofri, amor Me senti traído e traidor Fui cruel, sem saber que entre o bem e o mal Deus criou um laço forte, um nó E quem viverá um lado só A paixão veio assim Afluente e sem fim E o que não deságua Aprendi com a dor Nada mais o amor Que o encontro das águas Esse amor Hoje vai Pra nunca mais voltar Como faz o velho pescador Quando sabe que é vez do mar Qual de nós Foi buscar o que já viu partir Quis gritar, mas segurou A voz Que chorou, mas conseguiu Sorrir Quem eu sou Pra querer Entender O amor Quem eu sou Pra querer Pra querer Entender Entender O amor 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 Amor